Os funcionários da prefeitura que pintavam as faixas no asfalto usavam manga longa e chapéu para escapar do sol, porque do calor não tem jeito. Os motociclistas que trabalham com entrega até poderiam contar com vento para se refrescar, mas ele também é quente. Trabalho difícil nesse calorão quem tem é o Paulo, poceiro há 25 anos, enfrenta calor fora e dentro da cisterna. Quando eu estou lá dentro é uma coisa, quando eu estou aqui fora, geralmente eu saio que aqui fora está mais frio que lá dentro. Às vezes lá dentro é quente, porque é abafado. Eu demoro umas três, cinco horas para o corpo voltar ao normal. Eu pego a sensibilidade do corpo, tremedeiro no corpo todo, até ele voltar ao normal. Ele tem pressão alta e já passou mal algumas vezes lá embaixo. Passei do horário de comer e como eu não achei em restaurante nenhum por perto, eu inventei de comer para a manhã. Eu tive que ficar no stage sem trabalhar, até eu melhorar. Nós jornalistas também sentimos na pele esse calorão. Quando estamos no estúdio, aí tem um ar-condicionado, tudo beleza. Mas aqui na rua a coisa fica complicada. Para eu aparecer aqui toda iluminada, o Juvenal, meu motorista, está dando uma força na reportagem, segurando esse rebatedor de luz na minha direção, o que aumenta ainda mais a sensação de calor que eu tenho. A água mesmo gelada pode até não refrescar como um ambiente geladinho por causa do ar-condicionado. Mas é essencial para hidratar o corpo e muito mais. A água é vida, gente, e ajuda em diversas funções do seu organismo. Quem bebe mais água tem um metabolismo mais acelerado, o que ajuda na perda de peso, a pressão fica mais controlada, os níveis de sódio e outros eletrólogos também mais controlados. A água ajuda a desinchar, porque estimula o rim a funcionar melhor, além de ajudar em pele e cabelo.